A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, com muita alegria. E passamos o Natal, não é mesmo? Passamos o Natal, espero que todos vocês tenham passado um Natal maravilhoso com a família de vocês, com os amigos, que não tenha tido excessos, que se possível puderem ter ido ao encontro de pessoas com fome, para saciar a fome nessa noite, que lembra a vinda de nosso Mestre Jesus ao planeta, para trazer luz verdadeira a esse planeta, trazer luz a cada um de nós, que nós tenhamos tido a possibilidade de levar. Se não levamos, todo dia é Natal, hoje é Natal, amanhã é Natal. Daqui a pouco estamos atravessando mais uma porta de saída de um ano, do ano de 2022, e entrada do ano de 2023. Mais um ciclo que se fecha e um outro que se abre, para a gente ter aquela avaliação do que fizemos no passado, no ano que termina, e fazermos uma projeção para o ano que se inicia. Espero que todos, todos nós possamos realmente entender o propósito de estarmos aqui encarnados e desencarnados, ligados ao planeta Terra. Nosso programa começa agora, dentro do Luz na Penumbra, é o estudo de obras póstumas. Nós estamos no capítulo Constituição do Espiritismo, e estamos no parágrafo 4º, que é Comissão Central, onde Kardec está nos mostrando como é que nós deveríamos gerir, fazer a gestão de uma instituição espírita. E sabemos que muitos irmãos, muitos grupos espíritas ao redor do Rio, do Brasil, do mundo, acompanham aquilo que Kardec vem nos propondo a fazer. Mas sabemos que alguns grupos têm aquela figura do presidente eterno, né? Esses irmãos, claro, a gente sabe, se dedicam, dedicam sua vida àquele centro espírita, àquele grupo espírita, enfim, mas que não está exatamente condizente com a sugestão, a orientação, melhor dizendo, de Allan Kardec. Bom, vamos dar continuidade ao estudo, mas não sem antes lembrar que a reprise deste programa é todas as quintas-feiras, às 3 horas da manhã e às 6 horas da manhã, e que daqui a dois, três dias já estará no YouTube para que você possa assistir de novo, para que você possa, talvez, enviar para alguém, baixar no seu computador ou no seu telefone e poder compartilhar com pessoas. Manda o link, né? Manda o link do YouTube para os seus grupos, para pessoas que queiram, né? Não manda para quem não quer, não. Manda para quem quer, né? Você, nas suas conversas, você pode perceber que alguém tem interesse em conhecer mais a doutrina espírita. Então, apresente a Rádio Rio de Janeiro para essa pessoa, apresente o YouTube da Rádio Rio de Janeiro para essa pessoa, e é muito importante que nós divulguemos a Rádio Rio de Janeiro, porque a Rádio Rio de Janeiro divulga a doutrina de Jesus, divulga a doutrina espírita. Então, vamos juntos, nós estamos juntos, nós não estamos separados. Não existe esse negócio de o João e a diretoria da rádio e os programadores aqui deste lado fazendo os programas e vocês aí que não tem nada a ver com a rádio. Não, vocês têm tudo a ver com a rádio, tudo, absolutamente tudo. Sem vocês a rádio não existiria. Então, queremos realmente que vocês cada vez mais se juntem a nós, que divulguem a rádio, que divulguem primeiramente a rádio e para quem já conhece a rádio, divulguem o Clube da Fraternidade. Não é porque às vezes as pessoas falam assim, ah, vou divulgar o Clube da Fraternidade para todas as pessoas. Não, não façam isso. Divulguem o Clube da Fraternidade somente para as pessoas que conhecem e gostam da rádio. Porque se você chega para uma pessoa e fala assim, olha, participa do Clube da Fraternidade, da rádio, porque é onde nós arrecadamos os recursos para manter a rádio no ar, aí você vai estar invertendo. A pessoa tem que ter vontade de colaborar. Mas para ela colaborar, ela tem que conhecer a rádio, gostar na rádio, entender o propósito benéfico da Rádio Rio de Janeiro. Então, contamos com você para divulgar a Rádio Rio de Janeiro em primeiro lugar. No nosso site, em radioridejanero.digital, tem lá um vídeo que vocês podem baixar, que é um vídeo para a divulgação da rádio. Vocês baixem. Se vocês não conseguirem, mandem mensagem aqui para o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, pedindo o vídeo, que a gente manda esse vídeo para vocês. É um vídeo curto, que dá para mostrar o que é a Rádio Rio de Janeiro para todo mundo. Passe no seu centro. Coloque lá o vídeo no início das suas reuniões. Isso seria maravilhoso, porque aí você iria estar divulgando a Rádio Rio de Janeiro e realmente fazendo um trabalho de divulgação da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus maravilhoso. Vamos, então, dar sequência ao nosso estudo. Nós estamos, como disse, estudando a Constituição do Espiritismo no parágrafo quarto, que é a Comissão Central. Kardec está explicando aqui o que seria e como se daria essa Comissão Central. Continuando, o texto Kardec diz, A causa mais comum de separatividade entre co-interessados é o conflito de interesses e a possibilidade de uns suplantarem os outros em proveito próprio. Esta causa não pode existir do momento em que o prejuízo de um em nada aproveitará os outros, desde que todos são solidários e somente podem perder, em vez de ganhar, com a desunião. É esta uma questão de minúcia prevista na organização. Nós precisamos colocar o nosso personalismo de lado. Quando nós estamos numa instituição espírita, seja ela pequenininha ou seja ela grandiosa, precisamos colocar o nosso personalismo de lado. Nós estamos numa posição de direção? Sim, ok. Mas, lembrando o que Jesus disse a Pilatos, nenhum poder seria dado a ti se não fosse permitido por meu pai. Isso é para pensar, meus irmãos. Nós não teríamos essa condição de dirigente de uma instituição espírita se Deus não permitisse que isso acontecesse. E se Deus permite, nós precisamos perceber qual é o nosso papel. É uma frase que eu cito muito, que eu gosto muito e que eu cito, inclusive, para mim, claro, que é aquela de João Batista, quando fala a respeito de Jesus. Importa que ele cresça e eu diminua. O personalismo, ele precisa, mais uma vez, estar fora dos dirigentes espíritas. Fora. Quando nós começamos com a ideia do personalismo, quando nós ficamos naquela coisa de achar que é imprescindível ao trabalho, ninguém é imprescindível ao trabalho. Imprescindível ao trabalho é Jesus. Esse é imprescindível ao trabalho. Imprescindível ao trabalho foi Kardec. Claro, é óbvio, a gente sabe que se ele não aceitasse a missão ou se ele falhasse na missão, Jesus colocaria alguém que estivesse apto a conduzir aquela missão. Só que esse espírito, já falamos e repetimos em vários programas, esse espírito estava muito acima da grande maioria daqueles que estão ainda no planeta Terra, seja encarnados ou desencarnados. Então, imprescindível é Jesus. Tirando Jesus, nós aqui não somos imprescindíveis. O nosso mandato pode ser caçado a qualquer momento. Basta que nós, ao invés de atendermos aos interesses da doutrina espírita do Evangelho de Jesus, atendermos aos nossos interesses pessoais. Então, é muito sério isso, é muito grave isso. Vamos mais um pouquinho no texto? Admitamos que entre os membros da comissão haja um irmão falso, um traidor, que os inimigos da causa tenham ganho para si. O que logrará ele fazer não dispondo, senão, do seu voto nas decisões? Suponhamos que, por impossível, toda a comissão inverede por mau caminho. Aí estarão os congressos para reconduzi-los ou reconduzi-la a comissão à ordem. Ou seja, os conselheiros, ao perceberem que toda a comissão, como Kardec diz, praticamente é impossível que toda a comissão seja falsa. Mas, se ocorresse, se ocorresse, há os conselheiros, aqui na Rádio Rio de Janeiro eu já falei, são 42 conselheiros no total, desses 42, oito são diretores executivos. E aí, se os oito diretores, eles começassem a levar a Rádio Rio de Janeiro para um caminho errado, estão aí os conselheiros para falar, opa, vamos caçar o mandato de vocês. E caçam o mandato. e mesmo a espiritualidade também atenta a tudo isso, não permitiria que uma obra como a Rádio Rio de Janeiro realmente se desviasse do seu propósito. Nós somos falhos, meus irmãos, mas podem ter certeza dos oito diretores, aliás, de todos os conselheiros, nós não acreditamos que haja um só que tenha interesses pessoais acima dos interesses da doutrina espírita, acima dos interesses da Rádio Rio de Janeiro. Bem, meus queridos amigos e irmãos, nós estamos no Luz na Penumbra, programa Luz na Penumbra, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 21h às 21h55, sempre com o estudo de obras básicas da nossa doutrina espírita, de segunda a sexta, no primeiro bloco é o estudo de uma obra, de 21h às 21h25, depois de 21h30 às 21h55, estudo de outra obra. E se você quiser entrar em contato conosco, pode fazê-lo através do WhatsApp no 21 984-86-7633. 984-86-7633. E dentro do Luz na Penumbra temos o nosso estudo, que é o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, que vai ao ar todas as quartas-feiras, das 21h às 21h25, com reprises às 3h da manhã de quinta e às 6h da manhã de quinta. E nós estamos, então, estudando o capítulo Constituição do Espiritismo. Kardec aborda aqui Comissão Central. Vamos dar continuidade? Kardec diz o seguinte, a fiscalização dos atos da administração pertencerá aos congressos que poderão decretar a censura ou uma acusação contra a Comissão Central por infração do seu mandato, por violação dos princípios estabelecidos ou por medidas prejudiciais à doutrina. por isso é que se apelará da Comissão para o Congresso nas circunstâncias em que se julgue que a responsabilidade da primeira da Comissão está gravemente comprometida. Então, é isso que a gente estava falando com relação a se a diretoria, por exemplo, da Rádio Rio de Janeiro começar a fazer besteira, os conselheiros vão caçar o nosso mandato. Com certeza. O Estatuto da Rádio Rio de Janeiro e o Código de Ética, os dois, eles são muito rígidos nesse aspecto e têm que ser rígidos. Geraldo de Aquino quando elaborou, quando iniciou, é claro que o Estatuto já mudou, no Código de Ética nós tivemos mudanças também, mas sempre apoiados na doutrina espírita e a gente tem que adequar ao momento que nós estamos vivendo. Na época de Geraldo de Aquino era a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, ponto. não tinha mais nada. Hoje, nós estamos em diversos canais. Estamos no AM ainda e estamos nas redes digitais, nas redes sociais. E aí? Temos que nos adequar. O momento é outro. Nós somos... A Rádio Rio de Janeiro é conduzida, é regida pela Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso. Por que uma fundação? A fundação tem uma vigia a mais. Toda fundação tem que responder ao Ministério Público Estadual. Nós não podemos fazer muitas coisas sem consultar e ter a aprovação do Ministério Público. se nós fizermos algo e não consultarmos o Ministério Público, é claro que são coisas mais importantes. Por exemplo, se nós quisermos vender um imóvel, nós temos que fazer todo um processo, reunir documentos, reunir objetivos, por que que eu vou vender um imóvel X e mandar para o Ministério Público. E o Ministério Público vai analisar e vai ou deferir ou indeferir, ou seja, vai autorizar que nós vendamos ou não o imóvel. São coisas que a gente está limitado e é bom que esteja limitado. Geraldo de Aquino pensou exatamente em não dar brecha, não dar margem para erro. Certíssimo. Obrigado, Geraldo, por mais isso. Além de tudo. E todos os diretores que passaram por aqui, todos os conselheiros que passaram pela rádio, claro, todos nós temos defeitos, mas todos com o propósito de realmente conduzir essa rádio Rio de Janeiro para o melhor ponto que é cada vez mais ser conhecida no Brasil e no mundo para que possa espalhar essa mensagem tão maravilhosa que é a mensagem do Cristo, é a mensagem da doutrina espírita. Bom, vamos dar continuidade então ao texto. Sendo os congressos um freio para a comissão na aprovação deles, aure esta última nova força ou estas últimas novas forças. É assim que o chefe coletivo depende em definitivo da opinião geral e não pode sem risco para si próprio afastar-se do caminho reto. e aí Kardec vai nos dar o conjunto do que este presidente da comissão não é mais um chefe único do espiritismo mas sim um presidente de uma comissão que é acompanhado pelo conselho ou pelo congresso como chama aqui Kardec mas nós chamamos aqui de conselho muitas casas tem o seu conselho e todos todos nós vigiamos uns aos outros não para para diminuir para maltratar mas para que nenhuma ação possa prejudicar a Rádio Rio de Janeiro e o Kardec está colocando aqui quais quais são as atribuições principais dessa comissão ele vai começar a colocar eu não vou nem ler agora para a gente deixar para fazer essa exposição num programa único porque são vários pontos que Kardec coloca aqui que são fundamentais são 15 pontos para ser mais exato 15 pontos então nós vamos abordar no próximo programa e quero voltar aqui a questão da direção das casas espíritas da direção das instituições espíritas da direção da Rádio Rio de Janeiro da direção de outras organizações que estão aí cuidando de ajudar ao movimento espírita de trazer cada vez mais força para esse movimento para que possa espalhar a mensagem espírita e não é para tornar as pessoas espíritas é a diferença entre a divulgação da doutrina e o proselitismo nós queremos divulgar a doutrina para que essa doutrina ajude as pessoas a compreenderem a mensagem do Cristo a compreenderem o que está certo e o que está errado dentro de si próprias mas não é uma imposição não é algo que a gente queira transformar alguém que está em outra religião em espírita esse processo cabe a pessoa se ela entender que não eu gosto da da minha igreja eu gosto de estar junto dos meus mas eu gosto de ouvir os conceitos os estudos espíritas eu gosto de conhecer a doutrina espírita porque ela me complementa então eu vou lá para os meus cultos para as minhas missas e tal e e e continuo dentro dessa religião que eu escolhi que eu gosto mas eu estou aqui acompanhando o estudo espírita que eu também gosto vou no centro espírita de vez em quando ou vou sempre em tais datas não precisa se rotular espírita o espírita não precisa se rotular espírita mas quem é espírita convicto deve se apresentar como espírita e não ter vergonha são coisas que a gente vai notando que as pessoas ah eu eu sou aí vem os adjetivos que acompanham a palavra espírita né ah eu sou espírita kardecista já ouvi muito isso vocês já ouviram muito isso né e a gente sabe que kardec ele não teve nenhuma intenção de botar o seu nome no no espiritismo porque ele disse que a doutrina é dos espíritos ismo quer dizer doutrina então espiritismo é doutrina dos espíritos não é doutrina de kardec tanto é que ele muda o seu nome né ele altera ele utiliza um codinome que é alan kardec pois o seu nome real seu nome verdadeiro é hipolite leon denisar rivail então ele abandona entre aspas tá gente ele claro continua sendo hipolite leon denisar rivail nos documentos dele com certeza era isso que estava lá mas ele começa a assinar como alan kardec porque ele diz ele diz mesmo essa doutrina não é minha a doutrina dos espíritos que a ditaram então quando você fala espírita kardec é um erro espírita é espírita ah mas podem confundir com umbanda com umblé porque que não explica podemos explicar ah não é mais fácil dizer que é espírita kardec aí você não tá explicando tá deixando a pessoa continuar com a dúvida pode explicar não é problema nenhum os umbandistas não se ofendem nós temos o maior respeito por eles os candomblesistas também não há o menor problema você identificar nominalmente cada uma das filosofias ou das religiões você não tá diminuindo ninguém você tá simplesmente colocando os pingos nos is mas meus irmãos estamos terminando o nosso programa queremos agradecer mais uma vez e pedir para que não desligue o seu rádio não saia da internet porque vem aí o estudo do evangelho segundo o espiritismo com a Marta Batista e o Antônio de Pádua até o próximo programa se Deus assim permitir você está ouvindo o programa luz na penumbra a rádio rio de janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através através do programa luz na penumbra e com vocês Antônio de Pádua Barbosa para comentar o evangelho segundo o espiritismo da obra codificada por Allan Kardec Olá meus amigos muito boa noite estamos aqui mais uma vez de volta ao programa luz na penumbra no qual nós comentamos o evangelho segundo o espiritismo obra de Allan Kardec estamos ainda no seu capítulo oitavo bem-aventurados os que tem puro o coração e hoje daremos início às instruções dos espíritos nós precisamente começaremos com uma mensagem de um espírito protetor que nos chegou em Bordeaux 1861 a mensagem dele tem por título deixai vir a mim as criancinhas devem fazer comentários a respeito daquela passagem que consta que consta desse mesmo capítulo e a qual nós estudamos vamos ver o que nosso irmão tem para nós diz-nos ele aqui disse o Cristo deixai vir a mim as criancinhas profundas em sua simplicidade essas palavras essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores em que o infortúnio desconhece a esperança Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada os fracos os escravizados os viciosos ele não podia ensinar a infância física presa à matéria submetida ao julgo do instinto ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança desses seres pequeninos de passos vacilantes cujo apelo conquistaria para si o coração das mulheres que são todas mães com isso eu concordo plenamente toda mulher é mãe tenha ela tido filhos ou não toda mulher é mãe submetia assim as almas a sua terna e misteriosa autoridade ele foi o facho que ilumina as trevas o clarim matinal que tocou para o despertar foi o iniciador do espiritismo que por sua vez atrairá para ele não as criancinhas mas os homens de boa vontade a ação viril está empenhada já não se trata de crer instintivamente nem de obedecer maquinalmente é preciso que o homem siga a lei inteligente que se revela na sua universalidade ele está fazendo aqui uma espécie de comparação dessa figura que Jesus propôs chamar as criancinhas ou dizer que nós só iríamos ao reino de Deus se agíssemos como as crianças porque esse chamamento está fazendo como se as crianças fôssemos nós mas os homens de boa vontade apenas somos crianças ainda no entendimento mas temos a boa vontade temos a crença a fé nós acreditamos instintivamente então recebemos esse chamamento mas não vamos a ele só pelo instinto ou maquinalmente hoje nós temos que aceitar esse chamamento usando a inteligência nossa por isso que as propostas que o espiritismo tem pra nós são propostas inteligentes são propostas que atiçam a nossa razão não são simplesmente propostas olha você tem que aceitar isso e ponto não você precisa aceitar isso estude concorde conosco ou não concorde tudo bem mas como nós temos certeza que nós estamos propondo algo que é bom pra todos inclusive pra você nós temos certeza também que você vai acabar aceitando é isso que é o ponto então nós vamos a Jesus como se fôssemos crianças como a criança vai a sua mãe mas não pelo instinto nem mecanicamente nós vamos pela nossa inteligência meus bem amados são chegados os tempos em que explicados os erros se transformarão em verdade ensinar vosemos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é digo-vos em verdade a manifestação espírita se expande no horizonte e aqui está o seu enviado que vai resplandecer como o sol no cume dos montes na realidade essa mensagem é de João Evangelista não do Espírito Protetor como eu tinha falado antes Espírito Protetor é a próxima então é o João Evangelista que está nos chamando aqui e é interessante esse ponto que ele traz pra nós porque eles estão nos mostrando que o chamamento que Jesus faz pra nós como se fôramos crianças é um chamamento através da razão da nossa racionalidade do nosso entendimento como eu disse aqui a manifestação espírita se expande no horizonte ela não está circunscrita a um meio terreno com seus limites não ela se expande no horizonte no universo é isso que está sendo proposto pra nós e nós se resolvermos usar a nossa inteligência nós vamos aceitar esse chamamento então isso vai resplandecer em nós como o sol no cume dos montes é uma imagem bonita que o nosso irmão João Evangelista está propondo a mensagem curta mas muito importante muito interessante a outra mensagem sim que é do Espírito Protetor trazido em Bordeus em 1861 diz assim o nosso irmão deixai que venham a mim as crancinhas pois tenho leite que fortalece os fracos outra vez cheio de metáforas deixai que venham a mim todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação deixai que venham a mim os ignorantes para que eu os esclareça deixai que venham a mim todos os que sofrem a multidão dos aflitos e dos infortunados eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas qual é meus amigos esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatrizes é o amor é a caridade se possuís esse fogo divino o que podereis temer direis a todos os instantes de vida de vossa vida meu pai que a tua vontade se faça não a minha se te apraz experimentar-me pela dor pelas tribulações bendito sejas porque é para o meu bem e eu sei que a tua mão se abate sobre mim se é do teu agrado Senhor ter piedade da tua frágil criatura dá-lhe ao coração as alegrias puras bendito sejas ainda mas faz-lhe que o amor divino não adormeça em sua alma e que incessantemente faça subir até os pés a voz do seu reconhecimento então é uma proposta também semelhante à do anterior porque eles estão ampliando esse conceito de criancinhas na sua ingenuidade na sua pureza as quais Jesus pediu que nós imitássemos nesse sentido ampliando esse sentido de criança da fragilidade da criança da inocência da pureza da criança há outros seres adultos já mas que são fragilizados também por circunstâncias da vida como ele diz aqui ele diz assim deixai que venham a mim as criancinhas pois tenho leite que fortalece os fracos então resolvido o problema das criancinhas mas deixai que venham a mim todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação já ampliou o conceito dessa fragilidade não só das crianças mas todos os que são débeis e tímidos deixai que venham a mim os ignorantes para que eu os esclareça também a debilidade que tem os ignorantes pela sua falta de conhecimento se eles tivessem conhecimento não fossem ignorantes talvez não precisassem de tanto apoio mas é que Jesus está dizendo eles também são bem vindos na sua fragilidade porque Jesus os esclarecerá deixai que venham a mim todos os que sofrem já ampliou para todo mundo inclusive nós a multidão dos aflitos e dos infortunados somos nós gente independentemente de qualquer situação nós estamos enquadrados aqui no sofrimento na aflição na infortuna eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas então ampliando esse espectro esse chamamento de Jesus sendo expandido para todos os que sofrem todos os aflitos todos os infortunados ele está dizendo venham a mim porque eu vou ensinar a vocês o remédio que vai curar todas essas dores vai cicatrizar todas as chagas do coração qual será esse remédio ele diz aqui é o amor e a caridade então se nós fomos recebidos pelo amor e pela caridade do Cristo isso é um grande passo para a cura dos nossos males mas é preciso também que nós pratiquemos o amor e a caridade para conosco mesmo e para com os outros e aí sim os nossos males serão curados as cicatrizes secharão secarão é uma proposta simples mas muito difícil ser posta em prática por nós nesse momento se possuís esse fogo divino o que podereis temer então se nós tivermos em nossa posse o fogo divino do amor e da caridade o que é que nós vamos temer não há o que temer porque esse bálsamo esse remédio cura tudo esse escudo nos protege de tudo amor e caridade meu pai que a tua vontade se face e não a minha disse isso Jesus se te apraz em experimentar-me pela dor e pelas tribulações bendito sejas porque é para o meu bem eu sei que a tua mão se abate sobre mim se é do teu agrado Senhor ter piedade da tua frágil criatura dar-lhe ao coração as alegrias puras bendito sejas ainda mas faze que o amor divino não adormeça em sua alma e que incessantemente faça subir até os pés a voz do seu reconhecimento se tendes amor possuís tudo o que se pode desejar na terra possuís a pérola por excelência que nem os acontecimentos nem as maldades dos que vos odeiam e perseguem poderão arrebatar se tendes amor tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar e vereis apagar-se insensivelmente da vossa alma tudo o que possa compurcar a sua pureza sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria e qual o pássaro que voeja nos anis e já não se lembra da terra subireis continuamente subireis sempre até que a vossa alma inebriada possa saciar-se do seu elemento de vida no seio do Senhor então se nós tivermos amor o jogo está ganho está resolvido a história o problema é nós praticarmos este amor para isso nós estamos aqui tentando estamos aprendendo estamos tentando amar tentando nos instruir como propõe o Espírito de Verdade porque a maneira de nós sairmos de todas essas nossas encrencas essa mensagem do Espírito é essa é uma mensagem correta nós precisamos entender isso porque nós somos espiritualmente crianças totalmente crianças perto daquilo que Jesus propõe para todos nós nós temos seguindo ainda aqui uma outra mensagem dessa vez de Viennet ou Cura d'Arx em Paris 1863 é uma mensagem bem-aventurados os que têm os olhos fechados é uma mensagem de consolação para as pessoas que estão privadas da visão ele nos diz aqui o seguinte o Cura D'Arx o Vianney meus bons amigos para que me chamastes que ele foi evocado numa reunião para se apresentar então ele está respondendo ao chamamento dessa evocação meus bons amigos para que me chamastes terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a Cury que sofrimento bom Deus ela perdeu a vista e as trevas a envolvem pobre filha que ore e espere não sei fazer milagres sem que o bom Deus o queira todas as curas que pude realizar e que vos foram assinaladas não as atribuais senão aquele que é o Pai de todos nós nas vossas aflições olhai sempre para o céu e dizei do fundo e do coração meu Pai curai-me mas fazei que a minha alma enferma se cure antes que o meu corpo que a minha carne seja castigada se necessário para que a minha alma se eleve até a voz com a brancura que possuía quando a criaste após essa prece meus bons amigos que o bom Deus ouvirá sempre a força e a coragem vos serão dadas e quem sabe a cura que timidamente pediste em recompensa de vossa benegação mas já que aqui me encontro numa assembleia onde principalmente se trata de estudos dirvizei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação só para lembrar esse Vianney esse cura quando ele era vivo ele realizou diversos entre aspas milagres curas então por isso que ele foi avocado para essa reunião que ali estava presente uma senhora cega então o convocaram para ver se ele curava a cegueira dela mesmo depois dele estar em espírito então ele está dizendo aqui falando para ela sobre essa cura dessa postagem de cura ou não que qualquer cura que ele fazia não era ele que fazia era Jesus Deus que fazia a cura ele era apenas intermediário então ele está dizendo que ele continua ainda assim então qualquer cura que a gente receber não agradeçamos a ele mas agradeçamos a Deus lembrava-se de que o Cristo disse que era preciso que arrancasseis o vosso olho se fosse mal e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar que se torne causa de vossa condenação a quantos há na terra que um dia nas trevas maldirão o fato de terem visto a luz oh sim como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista seus olhos não serão causa de escândalo ou de queda podem viver inteiramente da vida das almas podem ver mais do que vós que vedes claramente quando Deus me permite descerrar as pálpebras de algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz digo a mim mesmo alma querida porque não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor não pedirias então que te fosse concedido ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira sim bem-aventurado o cego que quer viver com Deus mais feliz do que vós que estáis aqui ele sente a felicidade toca vê as almas e pode alcançar-se alçar-se com elas as esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra conseguem divisar o do olho aberto que está sempre pronto a causar falência da alma o do olho fechado ao contrário está sempre pronto a fazê-lo subir para Deus crede-me meus bons e caros amigos a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz a morte agora algumas palavras dirigidas a ti minha pobre sofredora espera tem ânimo se eu te dissesse minha filha teus olhos vão abrir-se como ficarias contente mas quem sabe se esse contentamento não ocasionaria a tua perda confia no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza farei tudo que me for permitido em teu favor mas por tua vez ora e sobretudo pensa em tudo o quanto acabo de dizer antes que eu me afaste recebei todos vós que vos achai aqui reunidos a minha bênção vianei o cura dar então é isso ele não tinha autoridade nem autorização para fazer a cura porque se ele deu para ela essas palavras de consolo mostrando ela que aquela aprovação aquela expiação para ela no fundo era uma benção era a maneira dela se livrar de problemas que ela com certeza teria novamente se voltasse a ver possivelmente ela escorregaria novamente nas mesmas cascas de banana que ela levaram a ficar cega aí tem uma nota aqui de Kardec quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente deve-se buscar sua causa em uma vida anterior tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte nada mais é do que feito da justiça de Deus que não infringe punições arbitrárias pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta se em sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados por outro lado nos aponta o caminho dizendo quem matou a espada pela espada perecerá palavras que se podem traduzir assim sempre se é punido por aquilo em que se pecou portanto se alguém é atormentado pela perda da visão é que esta lhe foi a causa da queda talvez tenha sido também a causa de que outro perdesse a vista de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs ou de maus tratos falta de cuidados etc passando então pela pena de talião é possível que ele próprio ao arrepender-se haja escolhido essa expiação ampliando a si estas palavras de Jesus se o teu olho for motivo de escândalo arranca-o então ele está nos dizendo isso o sofrimento pelo qual nós passamos hoje pode nos dar uma ideia do que nós fomos ou fizemos no passado o caso dela que se ela está sem a visão algo ela fez com alguém ou com si própria para haver esse problema da visão ela causou problema da visão de alguém se não foi arrancando um olho mas foi às vezes provocando uma cegueira por excesso fazer excesso de trabalho para a pessoa maus tratos etc alguma coisa houve nesse sentido e que agora está sendo resgatado então nós temos é que tentar levar para frente e não repetir os mesmos erros do passado que esse problema de hoje seja bom para nos mostrar aquilo que fizemos e que nós com certeza não devemos repetir para não passar novamente pelo mesmo problema como disse Jesus aquela pecadora alguém te condenou nem eu então vá e não peques mais faz de novo passou outra passada agora procure não fazer de novo então eram essas duas mensagens aqui do finalzinho do capítulo oitavo que tínhamos para vocês hoje dessa forma vamos ficando por aqui uma boa noite a todos e muita paz e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora Luz na Penumbra Luz na Penumbra